Oi gente, tarde da noite, fui fazer compra, voltei, vou mostrar pra vocês como é que tá a maquiagem Ó, ainda, ó, ainda tô com base, ó, tô com base no rosto ainda, ó, pra vocês verem, né? Então funciona mesmo, o primer fixa bastante a maquiagem Ó, vou mostrar na luz, ó, tem um pouquinho de sombra ainda, ó Tem maquiagem, ó, tem corretivo Ainda tô com, eu sou maquiada, na verdade, né? É isso, vim só pra mostrar esse vídeo curto Pra vocês verem como que ele fixa mesmo, vale a pena comprar 13 reais, né? 12,99 Tá nessa campanha, é isso Espero que vocês gostem, beijos Tchau Tchau